Eu conheci uma pessoa que tinha plaqueta baixa e depois virou leucemia. Isso é verdade? Isso acontece mesmo? É exatamente sobre isso, sobre plaquetas baixas e suas complicações, suas alterações, suas causas, que vamos falar um pouquinho nesse vídeo que iniciei agora. Olá, meu nome é Jason Cruz, sou hematologista, criador de todo o canal de hematologia Emato na Web. Vamos ficar aqui alguns minutos, importantes minutos, falando de algo importante e relevante para você, para o mundo da medicina e para a hematologia. Essa área médica, essa especialidade maravilhosa que tem uma vastidão de conhecimento, que tem a sua complexidade, mas que o propósito do canal de hematologia é tornar esse conhecimento mais acessível e conhecido para você de forma simples, mas de forma bastante responsável e, claro, confiável. Hoje, vamos abordar sobre um questionamento que diversas vezes é feito nos nossos consultórios quando nós abordamos um paciente que chega para a gente com plaqueta baixa. Da mesma forma que a anemia, que é a redução da contagem de glóbulos vermelhos, a redução da hemoglobina, do hematóxido, que inclusive já foi tema de vídeo aqui no canal, com um vídeo intitulado Anemia causa leucemia? Pois bem, você pode passar e conferir. Hoje, vamos abordar se a trombocitopenia, ou seja, a redução da contagem de plaquetas, também chamada de plaquetopenia, causa leucemia. E eu digo de antemão que a resposta pode te surpreender. Antes de prosseguir, claro, queria agradecer a você acerca de toda a ajuda que você tem propiciado ao crescimento do canal. Se você está passando aqui pela primeira vez, considere se inscrever. Se você gostar do conteúdo, deixa o gostei. Se você acha que esse conteúdo é importante e relevante para outras pessoas, comente aí e divulga para essa outra pessoa, compartilhe o link, leva essa pessoa a vir aqui no canal e quem sabe assim ela se tornará também um seguidor e você também estará ajudando ela, pois ela estará adquirindo mais conhecimento. Vamos falar hoje de um tema que é bastante importante, que é a plaqueta baixa. A plaqueta baixa, ela pode reduzir por uma imensidão de causas, das causas mais surpreendentes, das causas às vezes consideradas até mais bobas, até causas realmente graves. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente, a plaqueta baixa é um achado que é consequência, ou seja, ela foi causada por algo e não ela vai causar outra coisa. Então assim a gente já responde a nossa pergunta, que é título do vídeo. Trombocitopenia, a plaqueta baixa causa a leucemia? Não. Porém o contrário é verdadeiro. A leucemia pode sim provocar a plaqueta baixa. E talvez isso aí seja a grande confusão por parte dos nossos pacientes, por parte do senso comum. Por notar primeiramente aquele exame em que se vê a plaqueta com a contagem baixa baixa em relação aos valores normais, depois em seguida é feito o diagnóstico de leucemia, a pessoa atribui causa a uma consequência, quando na verdade é o contrário, em que a leucemia está provocando a trombocitopenia. Vamos detalhar um pouquinho mais o papel da plaqueta. O sangue da gente é uma mistura, isso mesmo, é uma mistura que possui componentes sólidos, entre aspas, e componentes líquidos. O componente líquido nós chamamos de plasma, que também é uma mistura de água, sais minerais e proteínas. Por sua vez, os componentes sólidos, entre aspas, são os chamados componentes celulares, que são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, também chamados leucócitos, e as plaquetas, que apesar de ser componente celular, elas não são uma célula, e sim fragmentos de células. Quais células? Células da medula óssea, chamadas megacariócitos. Os megacariócitos são células gigantes da medula óssea, em relação às outras células que comumente habitam lá naquele ambiente. Essa célula megacariócitos, ela multiplica o seu DNA, o seu material genético, as suas proteínas internas, seus componentes celulares, porém ela não se divide. Ela fica sempre uma célula somente, mas bastante grande, porque todo o material que era para se dividir em outras células, não se divide. Num processo que nós chamamos de endomitose. Essa endomitose chega um momento em que ela supera o limite da capacidade, que é quando o megacariócito está maduro, entre aspas, e a partir daí começa um processo de fragmentação do citoplasma desse megacariócito, fazendo com que ele seja gradativamente reduzido, num processo que nós chamamos de plaquetogênese. Esse processo de plaquetogênese, como o próprio nome diz, é a origem da plaqueta. Até que, por fim, o megacariócito fica restrito praticamente ao núcleo do megacariócito, e ele é destruído por outras células da medula óssea do sistema retículo endotelial. Ao megacariócito ser fragmentado e, a partir daí, liberando a plaqueta que entrará na circulação sanguínea, ela terá a função primordial de ser o grande mentor celular, eu diria até o grande maestro da coagulação sanguínea. Então, ela possui um papel fundamental na manutenção do sangue do seu estado normal, ou seja, o sangue no seu estado fluido, permitindo que a pessoa não tenha hemorragias, por exemplo. Assim, a plaqueta tem no seu interior estruturas que vão ser fundamentais para que possa ocorrer a coagulação de forma normal. Elas possuem um citoesqueleto que é próprio para a coagulação e possuem uma série de grânulos no seu interior, os grânulos alfa e os grânulos densos. Os primeiros com componentes proteicos e os segundos com componentes chamados não proteicos. Todos eles desempenham um papel fundamental também na coagulação. Assim também, os receptores que estão presentes na membrana, na superfície da plaqueta. Quando a plaqueta, então, tem contato com uma área que não é o vaso, ou seja, uma área que é estranha ao vaso, sugerindo assim que o vaso foi lesionado, ocorre a sua ativação. E a partir daí, cria-se toda uma superfície que é criada pela ativação da plaqueta, que ela aumenta de forma significativa a sua superfície, a sua área de expansão. Conforme você pode ver na figura, ela aumenta muito a sua área. E em consequência disso, ela alarga os horizontes, digamos assim, para atuar uma série de outras proteínas e outras células que levará ao resultado final, que é o coágulo. Assim é, de forma bem simplificada, o processo de coagulação. Dessa forma, a gente já compreende que a principal manifestação da plaqueta baixa é o aumento do risco de sangramento. Não significa que todo mundo que tem plaqueta baixa irá sangrar. Mas, à medida que a plaqueta fica cada vez mais baixa, esse risco de sangramento é maior. Geralmente, o risco de sangramento espontâneo, ele é muito significativo quando a plaqueta está em torno de 5 a 10 mil para baixo. Ou seja, abaixo de 10 mil, abaixo de 5 mil, o paciente já tem um risco bastante importante, bastante significativo de ter sangramento espontâneo. Pois, é a contagem mínima de plaqueta que se deve ter para manter a estabilidade do vaso. Plaquetas entre 10 e 20 mil, 10 e 30 mil, pode levar ao risco de sangramento? Pode. Principalmente, se tem algumas outras alterações. Não somente a plaqueta baixa, mas outras alterações, como febre, infecção, distúrbio de coagulação associado, doença maligna, doença hepática, Enfim, outras doenças podem se somar à doença renal crônica. São doenças que podem se somar à contagem de plaqueta baixa, aumentando assim o risco de sangramento. É bastante incomum sangramento espontâneo em pessoas que têm contagem de plaqueta acima de 50 mil. E, praticamente, uma plaqueta acima de 100 mil, o sangramento, se está presente, deve ser investigado para outras causas. Pois, a plaqueta, raramente, a não ser que ela tenha um distúrbio da sua qualidade, ou seja, ela não esteja funcionando bem, com essa quantidade, ou seja, acima de 100 mil, é muito, mas muito infrequente. Ela está na origem do sangramento. Então, eu resumi aqui, de forma bastante simples, o papel da plaqueta. Mas, o que é que leva a plaqueta a reduzir? Pois bem, a plaqueta pode se reduzir por diversos fatores. Doenças genéticas. A pessoa pode ter uma doença genética com uma redução na contagem de plaqueta? Pode. Anemias hereditárias, como anemia de Fanconde, falências medulares hereditárias, chamadas aplasias constitucionais, podem levar a uma contagem de plaqueta baixa. Felizmente, essas doenças são raras, mas a gente tem que ficar atento que pode ocorrer. Uma das manifestações mais comum é que essas começam desde a infância, pois são doenças genéticas. Pode ocorrer o surgimento da plaqueta baixa na idade adulta? Pode. Mas, como afirmei, por serem doenças genéticas, as suas principais manifestações ocorrem de forma mais precoce. Deficiências nutricionais, dentre elas, principalmente as deficiências vitamínicas, pode levar a redução de plaquetas? Pode. Deficiência de B12 e outras vitaminas, como, por exemplo, ácido fólico, pode também levar a uma situação que nós chamamos de anemia megalobástica, que apesar de ser o nome anemia, pode ocorrer pancitopenia, redução de todas as células. E a plaqueta também pode estar reduzida. Outras doenças, como doenças do fígado, doenças dos rins, pode levar a redução de plaquetas? Pode também. Dentre elas, a gente tem que destacar aí, na verdade, pacientes que são portadores de doenças do fígado, como as que nós denominamos de hepatopatias crônicas. Pacientes portadores de hepatopatias crônicas, eles podem ter a plaqueta reduzida por si só, por causa da hepatopatia, mas também por consequência do problema do fígado, que leva a um aumento do baço. E esse aumento do baço leva a um sequestro, uma reserva da quantidade de plaquetas dentro do próprio baço e a destruição delas nesse órgão. Assim, numa situação que nós chamamos de hipersplenismo, pode levar a redução da quantidade de plaquetas também. O baço, ele é não somente o órgão de destruição quando está presente na hepatopatia, ele pode também estar em outras doenças em que há o aumento desse órgão ou da sua atividade e em consequência disso, tem uma redução também da quantidade de plaquetas. Doenças reumáticas, doenças inflamatórias, são doenças também que levam a uma redução da quantidade de plaquetas. Assim, não é incomum portadores de lúpus eritematóico tratoso sistêmico, portadores de doenças autoimunes, vasculites, terem redução das plaquetas. E doenças infecciosas, gente? Não pode reduzir a quantidade de plaquetas? Pode. A gente vê corriqueiramente nas epidemias que temos no nosso país de dengue, por exemplo, que a gente tem muita preocupação com a situação que nós chamamos de síndrome do choque por dengue e também do dengue hemorrágico. Uma das principais manifestações dessa doença em que é mais grave é a redução da quantidade de plaquetas. Mas ela não é exclusiva do dengue. Ela pode ocorrer em outras arboviroses, como chikuncunha, como também a própria zika vírus, mas também outras doenças virais podem levar a uma redução da quantidade de plaquetas. Então, viroses, doenças infecciosas, bacterianas, doenças fúngicas, também podem levar a redução de plaquetas. Tem alguma relação com a gravidade? Às vezes sim, mas nem sempre. Doenças bacterianas, por exemplo, em que tem uma redução da quantidade de plaquetas, pode significar uma alteração em que o paciente tenha uma manifestação clínica mais grave ou até mesmo de um quadro séptico, ou seja, quando a infecção é generalizada, pois a redução de plaquetas ocorre de forma que não é infrequente nessas situações. E quando se usa algum remédio, pode também ter redução de plaquetas. E aí, é o mundo. Medicações anti-inflamatórias, medicações analgésicas, medicações antibióticas, medicações quimioterápicas, enfim, diversas são as medicações que podem levar a redução de plaquetas. E aí, eu tenho que avaliar criteriosamente antes de dizer que é o remédio apenas, se não há uma outra causa da redução de plaquetas para que eu possa dizer com certeza que é da medicação. E aí, avaliar criteriosamente, e aí fica uma coisa que é bastante importante ser avaliado, é que não necessariamente todo paciente que tem redução da contagem de plaquetas por causa do uso de alguma medicação, eu tenho que suspender essa droga. Eu tenho que ponderar o risco e o benefício que aquela droga, que aquela medicação está me trazendo com o risco de você ter uma redução da contagem de plaquetas. E geralmente, esse risco é ponderado como? Aquele risco de sangramento. Se o paciente tem um risco maior de sangramento, eu tendo a retirar a droga. Se o paciente tem um risco que é mínimo de sangramento, eu tendo a manter a droga porque o benefício dela é melhor. Claro que eu não poderia deixar de falar das doenças hematológicas e também das doenças malignas. Existem doenças hematológicas, inclusive doenças benignas do sangue, que podem reduzir a contagem de plaquetas, como é o caso da hemoglobinura paroxídica noturna, como é o caso da aplasia de medula, também chamada anemia plástica, em que pacientes portadores dessas doenças podem ter redução da contagem de plaquetas e a medula óssea não tem malignidade. Por outro lado, doenças malignas do sangue ou de outros órgãos que estão afetando o sangue ou estão afetando a medula óssea podem levar à redução da contagem de plaquetas. Enfim, a redução da contagem de plaquetas pode ter um mundo e pode ocorrer por diversos motivos, mas uma coisa é certa, ela não causa a leucemia. Por outro lado, o problema que está levando à redução da contagem de plaquetas, sim, pode levar à leucemia, como é o caso das síndromes mielodisplásticas, que inclusive já foi tema recente de um vídeo aqui no canal, você pode passar e conferir também. Assim, a contagem de plaquetas é apenas um achado diante de todo o mundo que pode inclusive ter uma doença maligna por detrás, como é o caso da leucemia, que é objeto de muita preocupação, que, como afirmei no início do vídeo, leva muitos a interrogarem se a plaqueta baixa não está causando leucemia. Mas a gente tem que ficar atento que na verdade ela pode ser o sinal e não necessariamente a causa. Dessa forma, ela é consequência. E aí, você sabia de todo esse papel que a plaqueta tem, que desempenha no nosso organismo? Pois é, é um papel complexo, mas é muito interessante. Claro que eu falei apenas de forma bastante sucinta e espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu algo, diga aí, fiquei até o fim e não entendi isso. Detalhe melhor, pois, eu vendo esse comentário, eu vou querer então detalhar algo para que você não fique com dúvida. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, deixa aí, eu gostei. Se você não gostou, comente aí também, faltou isso. Por isso, não achei tão legal. E claro, se esse conteúdo vai acrescentar em conhecimento para uma ou outra pessoa, compartilhe. Isso é importante para o agradecimento da nossa comunidade e do nosso canal. Se você não é inscrito, considere se inscrever. Nós estamos presentes também em nossas outras redes sociais. Você pode passar e conferir. Vai e volta, eu posto também um conteúdo bastante legal lá que não dá para postar aqui. Espero que vocês fiquem tudo muito bem e até a próxima. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma